É agora, agora que eu vou ficar muito mais poderoso, vamo lá Eu consegui convencer ele, e agora ele tá rosei com a marca do mal E vamos se fudir aqui, vamos virar o ser mais forte do universo A gente vai ficar muuuito poderoso, Crono Ó, eu já tô aqui com 27 bilhões, e vamo lá, segura você aí, Jean Tô segurando Fusão! E olha esse poder aqui, galera Caraca, deixa eu ligar o carro aqui O Kaioken saiu, Jean Nossa senhora, tá muito, velho, muita coisa Ativa o Kaioken, vamo ver Nossa, tô ligando aqui Vezes 20, vezes 50, vezes 100 Estamos com 146 bilhões de poder Caraca Dragon Block C Recuse imitações No último episódio de Dragon Block Super, Zamasu fez a sua fusão Porém, parece que estamos conseguindo vencer E bom, vamo lá galera, olha só, o vídeo de hoje é muito rápido, então peço pra vocês, deixem o like aí, que essa fusão aqui merece, cara A fusão está épica, olha a minha roupinha, cara Caraca, tô muito forte Jean, vou ler aqui o sistema de saga, hein É, a queda do Deus Supremo A mistura de um corpo imortal com um mortal não funcionou E eles entraram em colapso Matiz a maço É, fundido e deformado E, start E já tá aqui Vamo lá, toma Nossa, olha o poder, mano Jean, eu só não sei, cara A gente tem 2 minutos de fusão, é muito pouco tempo Vamo lá, eu tenho que vencer ele nesses 2 minutos Eu tô tirando, estamos tirando Ó 17 milhões de poder Meu Deus, é muita coisa Caraca, não Quase perdi o que todo Nossa Senhora Foi por pouco Quem viu aí, galera Comente aí Quem não viu, veja, cara Caraca, foi um trisquinho que eu não perdi tudo Vou mandar um black Me errar nele E Toma Caraca, ele lançou energia e parou Meu black Vamos pra cima Que safado, velho Toma Nossa, mas eu tô mancando muita vida Já vou vencer ele Ah Toma Ih, consegui Venci Cara, deixa eu ver aqui Ô Jean A gente ainda pode aproveitar Nossa, eu tô sem carne, Jean A gente ainda pode aproveitar o tempo da fusão Pra vencer aqui Treinar e ficar mais forte Caraca, tá brotando carne aqui, meu Deus Você tá sem carne? Aparece a carne Aparece a carne Para, para, para Já tá bom Caraca, maluco O cara solta a carne no meio do nada, cara Que deideira Goku Blue Start aqui Vem, Goku Blue Temos 45 segundos Eu vou vencer ele Eu vou vencer ele Nossa, ele tá muito Nossa, ele tá rancando muito, velho Muito, mano Pode chamar o outro Chama aí, chama aí Chama rápido Tem 30 segundos Vamos, vamos Vai, Jean Vamos Aqui Boa Vem pra cima Toma, miserável 25 segundos 20 Eu ainda vou chamar o outro Vai dar tempo Vê Treino Aqui Secundária Blue Pega experiência Start Vem pra cima Não, a gente vai te desfundir Jean Ai, meu Deus 10 segundos Será que dá? 5 Deixa eu ver 4, 3, 2, 1 Deu Ai, meu Deus Vambora Agora é a hora Nossa, Jean Jean, cara Conseguimos vencer os amassos A gente ficou com muito poder de luta Você viu, cara? Nossa, ele tava dando quase 18 Muita coisa E agora eu vou voltar aqui A minha forma rosê Vamos lá, carrega Ah, não Caiu quem? Caiu quem? Caiu quem? E ó, o negócio é o seguinte Pronto, tô rosê Jean tá rosê também Eu convenci ele pra ir pro mal Galera, eu tô deixando a enquete É acumular bastante voto Pra saber certinho O que vocês querem Se é pelo mal ou pelo bem E Jean, eu quero testar uma coisa aqui Agora que você está rosê Inclusive a gente pode trocar os papéis, né? Você pode ser o Goku Black Não, não Só Goku Orange, pelo visto Orange Cara, vamos treinar Vamos testar o seu poder Em uma batalha Vamos pra arena Ok Qual arena? Arena Vamos pra nossa arena normal Que a gente fez bastante coisa lá na arena da net Pode ser, hein? Vamos pra lá então Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos direito Vem cá, amigo Bora Aqui Vamos lá, Jean Tá preparado, cara? Eu não tô muito, não Tô comendo aqui Meu que tá ruim Ó, eu quero saber uma coisa Eu investi bastante em força Quanto você tem de força aí? Força? Deixa eu ver Tá com 100%, né? Sem caiu aqui, hein? É, eu tô falando original O original tá 200 O original tá 200? Sim 200 Certinho? Certinho, redondo Tô com 271 Quanto você tá de força, bufada aí? Bufada tá 1050 1050? Aham Nossa senhora, eu não vou nem te dar um cascudo aí que vai enterrar a sua cabeça Você tá com quanto? Eu tô com 1422, mano Nossa senhora de destreza Destreza? Destreza, eu tô com 1338, bufada É, tá quase, tá com 1312 aqui Você tá mais, né? Constituição, 1034 1312? Eu tô com mais, eu tô com 1338 Tô muito mais forte Tá nada, é pouca coisa É pouca coisa, nada É o Goku Black mais forte do universo Mas agora calma aí Ah E de espírito, quanto que você tá? Ah, de espírito Eu tô com 10 mil Mentira E de porrada, quanto é que você tá? Tá, vamos pra uma luta aqui, cara Vamos ver Tá bom, tá bom É, o que que a gente vê? Onde é o mais forte Ok, regras Você tem mais espírito que eu Mas pode ser que o meu espírito acabe primeiro que o seu Mas pode ser também que a minha força a mais que a sua Tire o seu oquinho mais aí que você tem Seu o que a mais Ah, nada disso Regras, então, que você falou aí Sim Ah, cara Três sementes dos deuses Valendo caiu quem Valendo 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 caiu quem Só não vale arma É só três sementes dos deuses É isso aí, mano Não vale sair da arena Vale o ar, mas não vale sair da arena Beleza? Então tá, beleza Confirmadas as regras Aham Pelo inmetro aí Eu já tô aqui Peraí Dei uma carnezinha aqui pra começar direito, né? Assim possível É, também aqui Opa Beleza E agora é a hora de testar o poder Deixa eu ativar meu Kaioken aqui Opa Kaioken vezes dois Três Ah, eu quero saber uma coisa Quantos FBP você tem? 44,83 bilhões 44? Que causeiro Não tem 44 nunca? Tenho, pô 44,83 44 bilhões Aham Com Kaioken 100%? Com Kaioken 100% Ah, para, Jean Não tem nada Tem, pô Então vem pra luta Vamos ver Vamos decidir isso aí Vem Ah Não corre não, Jean Não corre não Não tô conseguindo, velho Ah, tá comendo carne Quem viu? Quem viu? Não, não, não Foi mal, foi mal, foi mal Eu tento Começa de novo, começa de novo Vamos ver Foi, foi, ó Malandrinho, malandrinho 44 bilhões de poder Vamos de novo aqui, ó Se botar uma carne aí Vai perder Queou aí, mano Três seguintes Vambora Então vai Vem Vem, então Vamos ver quem é o mais forte Nossa senhora Que tem embora muito rápido, velho Ah, é? Eu não sei não, hein Tá com turbo também, ligado Nossa, agora tá Nossa, que que é isso, velho Vem Vem cá você Vem cá você Opa Que safado, velho Tá É possível, velho É possível, velho Já foi a primeira, é? Já Já? Você já comeu também? Ah, não comi não Ah, tem alguma coisa errada então, velho Não é possível Ah, aí comeu Esse já foi Esse Ah lá, foi também Toma, 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 toma Toma, toma, toma A gente tá muito empatado, velho Cara, é muito poder, meu amigo Mano do céu Tá incrível isso Você tem que lembrar, cara Que quando a gente fundiu o Super Saiyan 4 A gente não tinha esse tudo de poder Que a gente tem agora solo É, não tinha mesmo Toma Mas eu vou ganhar isso aqui Quero perder, não Mano do céu Ok, vou ter que usar Vai ter que usar? Não, nada Eu vou usar ainda Ai, usei a última E você? Também você tá roubando Não usei não Usei agora Ah, moleque Vamos Eu vou vencer Já tá peladinho Você usou mais de uma Não, não usei não A galera tá vendo o vídeo aí Ah, velho O Luiz é o pessoal que tá assistindo o vídeo Clica rápido aí, já Pra dar Perdi tudo Chega, chega, chega Não, chega nada Matei Sou com o fleque do mal E muito poderoso E aí, cadê esses 44 bilhões aí FDT? É porque você tinha mais força, velho Você tava arrancando mais vida Caraca aí, pô O mais emocionante Já tô eufórico aqui, mano Pô, foi muito risca Não foi, velho? Foi Cara, agora o negócio é o seguinte Eu te matei Eu te matei pra você falar assim Ah, porque ainda tinha aqui Não tinha nada Mas morreu Acabou Ó, agora o negócio é o seguinte Não, mas calmei Calmei, calmei Calmei Você ficou com quanto de... De ki? Mano, quando você comeu Só a última semente dos deuses Eu tinha uns três dedos de ki ainda Aí eu... Deixa eu ver Uns três dedos? Não Uns dois dedos de ki ainda Aí, mano Eu até olhei pra minha mão Agora pra medir os dedos Eu tinha uns dois dedos de ki, mano Aí eu falei Ele vai comer, cara Aí você comeu Aí eu segurei E eu falei Caraca, eu só não posso dar mole Que nem da outra vez Que eu deixei, tipo Chegar bem na beiradinha Pra comer e morrer Aí eu, mano Eu segurei Te dei alguns socos E depois eu comi Caraca, velho Por pouco E depois no final Quando você me matou? Ah, no final eu tava muito bem Eu tava na metade, eu acho Da barra de ki Nossa senhora, velho Fez falta, hein? Eu comi, velho Com medo de acontecer Aquela mesma coisa, sabe? Então tava, tipo Eu aguentava mais umas pancadas Mas eu quis garantir, velho Agora tem uma parte ruim aqui Que eu tô vendo Que eu me prejudiquei, né? Porque a gente tinha juntado Sete esferas do dragão aqui Pra mim E eu vou ter que usar Pra te reviver Ai, meu Deus Vou reviver não Vou pedir semestre Meu Deus É que eu te deixar aí treinando Pra ver se você ganha a próxima Então tá, beleza Olha isso, velho Vou ficar forte pra caramba aqui Vou voltar Um monstro Um monstro Não, eu vou te reviver aqui Xelong, reviva O Jean Reviver E agora pode ir embora Toma Não, tá matando, coitado Jean, pode falar aí Com o cara Pra reviver Eu vou te buscar Lá no templo Já estou indo pra lá Jean Já estou chegando aqui Tá aí? Eu tô aqui Ó, tô te vendo Tá aqui Ah, garoto Cadê tua roupa, cara? Virou o peladão Eu tô pelado, velho Cadê meu? Ah, velho Tá pelado Ah, eu tenho uma ideia Muito boa pra você, cara Muito boa pra você Você pode pegar aquela roupa verde Aí você não fica mais pelado Que roupa verde, velho? Aquela roupa verde que a gente fez Aquela armadura aqui Desse carequinha Ah, não Ah, não Cara Tá pegando uma blusa aí, né? Pega uma capa lá Com o Piccolo Se bem que o Piccolo Nem vai falar com você Porque agora você é do mal Ah Ai, meu Ah, que safado Vem cá Fala comigo Eu consegui vencer o Jean Duas vezes Eu venci ele na batalha E consegui convencer ele A ir pro lado do mal Não, não Isso aí não foi o Foi o trabalho seu, não Isso aí foi o pessoal Que deixou muito joinha no vídeo Ah, mas você acha Que quem convenceu o pessoal A dar muito joinha Fui eu, cara Pra você lutar pelo mal Ah Cara, ó Jean Negócio seguinte A partir de agora Eu ainda nem olhei aqui Mas você já sabe O que que vai ser, né? Eu sei Torneio Torneio supremo aí De todos É essa parte? É o torneio do poder mesmo É o torneio do poder, mano Então tem alguma coisa antes Que a gente não sabe, né? Tem alguma coisa antes? Eu acho que não Eu sei, cara Ó, agora o negócio é o seguinte Vamos treinar Eu quero ficar muito mais forte Vem pra sala do tempo Mas bom, galera A gente vai treinar aqui Ficar muito mais poderoso Jean, ligou os PSG4 aí Pra cobrir a nudez Porque senão o YouTube Dá conteúdo No family friend Aqui, né Jean? É, não aceita, né? Não aceita, né, mano? Mas, ó Vamos treinar Vamos ficar muito mais fortes E eu quero pedir pra vocês Deixarem bastante like aqui Vamos tentar bater o recorde de like aqui Vou jogar uma meta aqui bem alta, cara Será que o pessoal consegue? Consegue, velho Certeza Esse episódio tá muito épico Então vamos ver Eu quero ver se vocês conseguem deixar 5 mil likes nesse episódio aqui Que a gente fez várias coisas épicas Já começamos com a fusão aí Vencendo os amassos aí Todo deformado Depois ainda teve a nossa batalha Foi épico demais esse episódio E, ó Passem também no canal do Jean Que ele tá fazendo a série aqui comigo Então quando não tem vídeo aqui Tem lá E a gente vai ficando por aqui Um abraço e fomos! Ai!